Boa tarde, você já viu um OVNI, um objeto voador não identificado? Você já conversou com um ET, um extraterrestre? Na estreia do programa Paraíba Repórter, nós vamos falar sobre discos voadores na Paraíba. O repórter Romulo Azevedo conversou com especialistas no assunto e percorreu os caminhos onde foram registradas aparições de OVNIs aqui no estado. E mais, ele conversou com um extraterrestre, ouvindo uma mulher que diz fazer canalização desses seres desconhecidos. Será que os discos voadores e os extraterrestres já estão entre nós? Imagine um número que você não pode imaginar. Esse número, que não cabe na compreensão do homem, é o número de estrelas e planetas que existem no universo. Conhecendo esta realidade matemática, fica até difícil acreditar que a Terra é o único planeta habitado que existe no firmamento. O cinema sempre acreditou na existência de outros povos e na existência de discos voadores, tornando plausível esta realidade desconhecida. No Brasil, uma carta do padre Anchieta para o rei do Portugal, falava sobre a existência do boi tatá, um boi luminoso que voava assombrando os indígenas. A carta, datada de 1560, é o registro mais antigo da presença de OVNIs aqui no país. O mago Paulo Coelho, autor de livros famosos, já viu discos voadores. A primeira vez foi em uma praia do estado do Rio, onde ele estava com o parceiro Raul Seixas. Com o Raul, a gente estava em uma praia, faz muito tempo, mas eu me lembro que a gente estava em uma praia, conversando abobrinha, não falando nada, e de repente passou um disco, que fez um zigue-zague, parou, desceu, subiu. E claro que sempre que isso acontece, um não acredita muito. E aí eu perguntei se ele tinha visto a mesma coisa que eu, ele disse que sim. Ficamos tentando explicar na mesma hora o que tinha acontecido. Era o que? Era uma bolinha, como se fosse uma pequena bolinha de gude. Se eu não me engano, era redonda. Eu já tenho muito tempo, acho que estava fazendo, 20 anos. E foi isso que aconteceu. E você chegou a ver outra vez? Eu vi no deserto do Mojave, quando eu estava com a minha mulher, eu vi em Araruama rapidinho, eu olhei para trás. Foi assim, uma visão muito rápida. E eu vi no Mojave com a minha mulher, no deserto, que a gente olhou três pedras iguais, né? E estávamos ali, e disse, pô, que coincidência. E de repente as pedras levantaram bem devagarzinho, que não eram pedras, e começaram a andar. Mas assim, foi muito devagar, muito devagar. Depois eu vim saber que ali aparecem muitos discos. Assim como Paulo Coelho, muita gente já viu objetos voadores não identificados. Pessoas, como o engenheiro paulista Claudair Covo, que estuda o aparecimento de ovnis aqui no Brasil há 28 anos, e é um dos ufólogos mais respeitados na América Latina. Claudair é o presidente do Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas, que funciona em São Paulo, e foi fundado em 1975. Claudair, por que os discos voadores procuram o planeta Terra? Nós não sabemos ainda o porquê, dado o interesse desses seres para o nosso planeta. Talvez algum tipo de minério, algum tipo de experiência por parte desses seres, talvez a própria biologia em si do planeta, alguma falha geológica, ou seja, existem situações que nós analisamos como hipótese de trabalho, mas ainda não sabemos exatamente o porquê que esses seres estão fazendo presença em nosso planeta. Claudair, você tem alguma informação sobre a aparição de discos voadores aqui na Paraíba? Agora, recentemente, teve uma ocorrência na região do Curimataú. Os ufólogos aqui de Campina Grande estão exatamente nesse presente momento fazendo o levantamento dos fatos no local. A seguir, os discos voadores em Campina Grande. A primeira vez que um disco voador foi fotografado com nitidez aqui em Campina Grande foi em 1969, mas tudo não passava de uma farsa, e o disco fotografado era semelhante a este. feito com dois pratos de metal e um pedaço de papelão pintado. O autor do disco de fantasia foi o fotógrafo e cineasta Machado Bitancur. Ele conta que a brincadeira arquitetada por ele causou grande impacto na época, deixando os concorrentes malucos com um furo. Mas a notícia do disco, publicada na primeira página do jornal, foi desmentida no dia seguinte, com uma explicação aos leitores. Eu fui desafiado a produzir uma reportagem mostrando um disco em Campina Grande, mostrando um disco fazendo evoluções em Campina Grande. O desafio partiu do Frank Ribeiro, eu aceitei e produzi uma série de fotografias com a ajuda de dois companheiros lá em Campina Grande. Fiz um disco na base de dois pratos de ágata, justapostos. No meio deles havia um papelão cortado como se fosse uma circunferência perfeita. Bom, pendurei esse disco com fio de nylon transparente e utilizei algumas técnicas que a fotografia permite, né? Pouca velocidade, um ligeiro desfoque. Coloquei o disco numa certa posição lá em Campina Grande. Eu trabalhei em frente à antiga boate do Campinense Clube. O disco ficou por cima de um bairro lá. Bati a foto, o Correio da Paraíba publicou, foi uma sensação, né? Mas no dia seguinte a gente desmentiu e eu mostrei como é que foi feito, né? De tal sorte que, tal como eu disse, era naquela época e reafirmo agora, fazer fotos de disco voador não é coisa difícil. Esperada, marcianita. Asseguramos homens de ciência que em dez anos mais doida Estaremos bem juntinhos do Armações. No dia 4 de agosto de 1961, o médico campinense Dr. João Barbosa viajava em uma rural como esta com o motorista e a esposa dele. Ele fazia uma viagem entre Natal e Fortaleza. No meio do caminho, entre as cidades de Angico e Assu, no Rio Grande do Norte, Dr. João Barbosa via um disco voador parado ao lado da estrada. Na época, o médico e a mulher dele só contaram o avistamento para os familiares. O engenheiro químico Germano Barbosa, filho do Dr. Gilvan, lembra com exatidão o que o pai contou naquele dia. Ele contou que vinha um disco voador viajando para Fortaleza. Às 14h30, o disco estava parado. Quando o carro passou, ele cruzou a frente do carro e acompanhou o carro na mesma altura, por uns 300 a 500 metros. Lá na frente tinha uma árvore, ele passou por cima da árvore e desapareceu por trás de uma serra. Algum tempo depois, ele conta que o pai voltou a avistar discos voadores. Três vezes em Campina Grande e mais duas vezes em Cabedelo. Estes contatos do médico Gilvan Barbosa alcançaram, anos depois, repercussão nacional, tendo sido noticiado em jornais importantes aqui do Brasil e despertado a atenção de ufólogos argentinos que escreveram para o médico pedindo detalhes dos casos. O engenheiro Germano Barbosa afirma também que o pai, que morreu em 1983, teve dois contatos com seres extraterrestres. Ele teve dois contatos que ele acredita ter sido com seres destes terrenos. O primeiro foi um rapaz que chamou pelo nome na antiga Flórida, onde hoje é o calçadão. Moreno alto, bonito, ele disse que tinha uma corrente estranha no pescoço. E começou a conversar com ele sobre o fenômeno que ele tinha visto. E, em um determinado momento, esse rapaz disse que tinha que parar a conversa porque ia pegar o avião da Real com destino a São Paulo. Ele, quando veio para casa, passou pela Real e constatou que não havia avião naquele dia para Campina Grande. E o outro contato foi após o infarto que ele teve. Ele estava se recuperando em casa. Chegou um senhor de barba, simpático, com uma garrafa. Dizendo que era amigo daquele cidadão que tinha falado com ele e que tinha sabido em São Paulo que ele tinha tido um infarto e que tinha trazido aquele remédio para ele tomar. E ele tomasse um cálice antes do almoço, que ele não teria mais problema cardíaco daí para frente. Se despediu e sumiu também. E realmente ocorreu. Ele tomou o remédio e nunca mais teve fome na cardíaca. Morreu de aneurisma óptica abdominal. Hoje, o engenheiro Germano Barbosa segue os passos do pai nas pesquisas sobre discos voadores e extraterrestres. Esperando um dia fazer algum contato com esses seres misteriosos. A seguir, as aparições de OVNIs no Curimataú Paraibano e a mulher que canaliza mensagens dos extraterrestres. A cidade de Picuí é um lugar tranquilo no Curimataú Paraibano. É nesta região onde tem se registrado nos últimos meses aparições de objetos voadores não identificados. O assunto é discutido discretamente nas esquinas, calçadas e praças da cidade. Na noite do dia 23 de maio do ano passado, um grupo de jovens aqui de Picuí vinha de João Pessoa. No meio do caminho, um estranho objeto luminoso apareceu na frente do ônibus. Dos 21 passageiros, apenas um não viu, porque estava dormindo. As estudantes Fabiana Agra e Alessandra Lucena também estavam no ônibus naquela noite. Fabiana, como é que aconteceu tudo? Olha, nós vimos de um retiro em João Pessoa, um grupo de jovens de Picuí, um grupo de jovens de Cristo. Era dia 23 de maio de 93, umas sete e meia da noite. E o ônibus, nós notamos uma coisa estranha no céu, um ponto estranho luminoso. Então, quando vimos que não se tratava de uma estrela, era um objeto, pelo menos desconhecido para nós, o motorista parou o ônibus e nós ficamos avistando o objeto, aproximadamente uns 10 minutos. Era como uma fonte luminosa, uma luz, e ela se mudava muito de local. E qual era essa luz? Era branca, era uma luz como branca, uma luz como de uma cidade. Mas é na região do distrito de Cacerengue, no município de Solânia, onde tem ocorrido muitas aparições de luzes e objetos não identificados. É ali na Serra da Cachecha, no distrito de Cacerengue, no município de Solânia, onde acontecem esses fenômenos. Os moradores já viram luzes e ouviram barulhos estranhos, mas não sabem dizer o porquê. Os pesquisadores acreditam que se trata da presença de OVNIs aqui na região. A serra era usada no passado como cemitério indígena. Recentemente, ufólogos da Paraíba estiveram na região para pesquisar os fenômenos relatados pelos moradores. Relatos como o do agricultor Roberto Marcena de Oliveira, que já viu muita coisa estranha por aqui. Domingo de noite eu estava na casa do meu sogro, já de noite aí a cunhada minha estava na cozinha e foi saindo, aí avistou uma bola de fogo perversando daqui para lá. Agora aqui para o trédio dos postos, para o lado de cá. Aquela lamprinha saiu, era de que não era um avião. Vem olhar para o de Roberto, eu fui olhar, mas não era. Digo, não, aquilo não era um avião não. E quando ele chegou igual com o saigado lá, aí a bola de fogo cresceu, aí baixou, né? Eu digo, não estou sentindo no avião. Quando ela baixou, aí parece que não deu com nada, aí ele levantou assim no raio e se viu e disse que foi morto. Aqui tem sempre alguém com uma história parecida para contar. Ele ia passando o saco da faixa, aí disse que lá vinha aquele pilar, chega e esquentou, ele viu aí, saiu assim para o lado do Pereira, e ficou, botou o burro de baixo, burro mulo e ficou. Ainda não tinha pegado ele. Quantos dias faz que o senhor viu essa luz? Faz uns 15 dias mais ou menos, né? E como é que era essa luz? Era uma bola importante mesmo. Ela apareceu aonde? Ela apareceu aqui do lado, mais ou menos aqui, nós vim daqui do lado de Natal, né? E contou aqui, puxando aqui para o lado desse lado aqui, que a gente chama de salgada aqui, né? Ela se movimentava depressa ou devagar? É, é meio rápido. O ufólogo Manuel de Freitas, pesquisador do Instituto Campinense de Ufologia, conhece bem a região. Ele conta que durante as pesquisas realizadas no mês de maio do ano passado, aqui na Serra da Cachecha, aconteceram algumas coisas inexplicáveis. Nós fomos, como pesquisador, até o local destas ocorrências. Foi exatamente neste local, na subida da Serra da Cachecha, que começaram a acontecer os fenômenos estranhos. Manuel, o que é que aconteceu? Bom, nós trazíamos vários equipamentos, principalmente um relógio de alta precisão, que me via a altitude. Quando chegamos nesse local, nós percebemos que o relógio não estava funcionando normal. As variações dele não correspondiam à realidade do que nós estávamos acostumados a trabalhar. E, quando nós estivemos nessa área, em certo período de tempo, ele contou dessa forma, voltando ao normal, a partir do momento que nós descemos e saímos de próximo dessa serra. Para os moradores da região, a Serra da Cachecha continua sendo um mistério, com suas luzes que surgem e desaparecem, sem maiores explicações. De todos os relatos sobre aparições de óvnis aqui no Curimataú, um impressiona mais. É a história contada por este rapaz, Júlio Silva, de 16 anos de idade. Ele conta que, na quinta-feira, antes do carnaval, ele estava caçando à noite com mais dois amigos, quando o trio foi perseguido por um disco voador. Nós íamos caçando, quando chegou em uma rampa assim, aí o bicho apontou, nós chegamos aqui no disco, vamos correr, aí ele ficou, ficou, aí nós fomos para debaixo de um faixeno, sabe? Aí ele encostando, aí a gente ia lá, vamos correr, porque aqui não vai dar certo não. Aí fizemos carreira assim no riacho, e aprumemos para debaixo de uma catingueira, aí ele ficou em riba da gente, em riba, e aquele fogo veio para frente, para trás, aí a igreja vai no meio, aí fiquem por lá até quatro da manhã, aí eu se morro para cá, e ele ficou muito tempo parado? Ficou muito tempo, a faixa de umas duas horas. Era muito grande? Era até meio grande assim, era muito pequeno não, fogão, né? E a altura? E a altura é assim, a faixa de uns 300 metros. Conversou com o ex-terrestre? Não. Não. Até hoje não. A carioca Tânia Carvalho, que mora atualmente em João Pessoa, conversa normalmente com o ex-terrestre. Pelo menos, é o que ela diz. A primeira vez que Tânia fez um contato com o ex-terrestre, ela tinha 13 anos de idade. Tânia, como é que foi essa primeira vez? Eu estava na rua com os amigos e, de repente, senti uma pressão na minha cabeça e comecei a falar coisas que eu não sabia, que eu desconhecia, falar de mundos, do sistema, de galáxias. Eu achei tão maluco aquilo. Tânia, por que é que eles escolheram você para essas canalizações? Nós todos somos, né? Eu acho que não sou eu só, não. Todos são canais que podem estar em contato com essa vibração. E temos uma missão aqui. Os seres que Tânia diz que conversam com ela, mandando mensagens através de canalizações, vivem em um planeta da vigésima primeira dimensão. São os seres Ralphs, comandados por Babala Ralph, conscientizador e cosmoterapeuta do grupo. Tânia Carvalho tem um grupo de adeptos que se reúne com ela duas vezes por semana para receber lições dos extraterrestres. Nós participamos de uma sessão de canalização. A gravação da sessão só foi possível, segundo Tânia, porque os extraterrestres permitiram. Depois de um breve preparativo, Babala Ralph, o extraterrestre, fala pela boca de Tânia. Quando a gente diz, eu preciso de distanciar para poder estar com ela. Na fala, eu percebo que a voz dela está mudada. Ela fala com voz de homem. Querendo testar os poderes do extraterrestre, faço mentalmente uma pergunta para ele. Mas ele não responde nada. A plateia acredita com fé cega em tudo o que vê e se ouve na sala durante a canalização. As mensagens transmitidas por Tânia falam da necessidade de união entre os homens aqui na Terra, mas nada que não tenha sido dito antes por outros profetas. Sem resposta mental, resolvo fazer uma pergunta falando. Por que a paraíba? Vai ficar mais forte. Vou gravar a mãe. Será que os extraterrestres já estão realmente vivendo entre nós? E se estão vivendo entre nós, o que eles querem fazer aqui no planeta? Eu quero um broto de Marte que seja sincero Que não se pinte, nem fume, nem saiba sequer o que é roca ou marcianita Branco ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinho ou gigante Será, meu amor? A distância nos separa Mas no ano 70 Feliz E..? E nem